Uma exposição no Shopping Flamboyant mostra um pouco da realidade das fazendas em imagens 3D. As pessoas podem visitar o espaço até a próxima quinta-feira. Mostrar um pouco da vida do campo para quem mora na cidade. A iniciativa faz parte das comemorações dos 25 anos do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e fica até o dia 7 de setembro na Praça Central do Shopping Flamboyant. Por incrível que pareça, o nosso estado é um estado que o agronegócio gosta muito forte, mas nós somos o quarto maior produtor de grãos. Realmente, alguns adultos não conhecem essa realidade. Por incrível que o estado seja do agronegócio, mas realmente tem adultos que não têm contato com a natureza em relação a vacas, aos animais que uma propriedade rural hoje tem como produção. As imagens virtuais em 3D colocam no mesmo ambiente os espectadores e animais como vacas, cavalos, patos e galinhas. Uma novidade para muitas crianças que também conhecem plantas e tratores. Todos eu já vi. Qual bicho você mais gostou? A vaca, já tinha havido antes. Novidade para as crianças e nostalgia para os adultos que conheceram de perto essa realidade. No meu caso eu ainda tive alguma oportunidade, mas meus meninos não têm. Então é a oportunidade deles estarem em contato com o animal, pelo menos virtualmente. Eu que morei na roça, estou achando, estou apreciando. A riqueza do brasileiro é isso aí, é o gado, o cavalo. As coisas nós temos que vender arroz, nós temos que vender arroz, o leite, o alimento.